Salve, salve galera daqui da Livre do Cleaner Pontal, hoje pra mais um saltinho, o Alex já tá aqui pronto, meu brother vamos despecar, tá vendo? Bora né, pra ver aqui, pode desistir. E aí, quem vai te chamar pra essa sacanagem aqui? É a Ellen. Cadê ela? Eu não sei, ela sumiu. Por aí, a Ellen. Depois eu acho ela. A Ellen é o... é, é, é... braço forte aqui na escola, brother. Isso aí, ó. Vamos subir pra Deus, meu pé e despecar 200 por hora, tá fechado? Tá, né? Bate aqui, meu brother. Quem me apresenta alguém que veio contigo aí, pô? Vem aqui, ó. Vem aqui, esse brother aí. Vem aqui, vamos lá. Bate bem também, né? Ele tá com medo, pô. Ele tá com medo, eu vim pra segurar na mão dele. Vamos lá. Tá firme? Firme. Beleza. Galera, a gente continua no avião. 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 E aí meu primo! E aí meu primo! Parabéns! Valeu! Muito louco! Bota aí! Incrível! A adrenalina! Parabéns! Bem-vindo ao Mundo da Queda Lívia! Para trazer a galera para saltar com a gente! Beleza? E mais uma reportagem, galera! Fui!